Olá, quinta-feira, dia 20 de junho e o Estação Cultura está entrando no ar com arte e informação para você. Hoje a gente vai falar do espetáculo beneficente da Companhia de Teatro Haribol. Também vamos conversar sobre o Festival Recomeço, que acontece no sábado no Auditório Araújo Viana. E por falar em música, quem está aqui para fazer o som do nosso programa de hoje é o cantor e compositor Saulo Fitts. E começamos o Estação falando do espetáculo A Vida Nesta Vida, que acontece no próximo sábado e terá sua renda revertida para os artistas e técnicos da Companhia Haribol. Quem está aqui para nos dar os detalhes é o diretor Luiz Carlos Preto. Seja muito bem-vindo, Preto. Um prazer te receber aqui no Estação Cultura. Olá, eu que agradeço a oportunidade de novamente estar aqui nesse programa importantíssimo e na nossa TV. Que bacana. E essa iniciativa agora no sábado ali no Teatro Zé Rodrigues, né, para buscar recursos aí para o pessoal da equipe também, da Companhia, que foi bastante afetado aí pela enchente. Exato. Vai marcar o recomeço das atividades presenciais. Inclusive, a última presencial eu estive aqui em janeiro, anunciando. E, na verdade, vai ser uma grande colcha de retalhos, um show de variedades, porque nós perdemos muito dos nossos figurinos também e materiais cênicos. Então, a gente não teria nem condições de fazer um espetáculo do nosso repertório agora, que faltaria sempre alguma coisa. Então, nos unimos para fazer uma série de dublagens, algumas cenas, né, improvisando para marcar o território, digamos, estamos vivos, a vida ainda nesta vida, e também para colaborar com os nossos colegas. Porque, na verdade, ninguém saiu ileso do que passamos, né, Só que uns foram muito prejudicados e, no caso desses nossos colegas, muitos perderam a casa. Pois é, eu ia perguntar qual foi o impacto para artistas e técnicos da Companhia. Sim, muitos dos nossos colegas perderam as casas, né, totalmente. Foi perda total de sair de casa só com a roupa do corpo. E outros tiveram prejuízos que não deixaram de ser importantes, né, mas também vão precisar da manutenção. Eu, inclusive, né, eu perdi um telhado que eu consegui agora consertar só às vésperas dessa nova chuva, porque, senão, já se perderia tudo de novo, tudo que foi organizado. E essa iniciativa foi graças ao Zé Rodrigues, que é proprietário do Teatro Zé Rodrigues, que nos ofereceu gratuitamente o espaço para que, em primeiro lugar, a gente quer estar no palco, né, a gente quer se reencontrar, inclusive, segunda-feira, no ensaio. Foi muito emocionante voltarmos a nos ver e replanejar, recalcular a rota, né, e poder confraternizar artisticamente e também com essa verba, né, poder colaborar ainda com cada um. E a companhia Haribol, que tem uma trajetória importante, né, aqui na cena gaúcha. E agora, nesse momento de retomada, né, e nesse espetáculo, como tu disseste, né, não tem um espetáculo completo de repertório que vocês pudessem, né, fazer agora uma encenação. Vai ser um espetáculo exclusivo, e isso também é bacana, né, porque também começar do zero, nesse sentido simbólico, né. Exatamente, quem for lá no sábado vai ver algo inédito que, de repente, às vezes acontece, né, de repente pode se tornar parte do nosso repertório, um show de variedades, que a gente nunca teve um show de variedades no nosso repertório. E o título, A Vida Nesta Vida, é que nós temos um trabalho há 24 anos, identificado com a doutrina espírita, né, e a gente sempre falou em todas as nossas entrevistas que o nosso espetáculo sempre foi aberto a todas as pessoas, as que acreditavam, as que não acreditavam, as que queriam ver algum espetáculo com alguma temática diferente. E sempre quando me perguntavam, pá, mas aí vocês querem catequizar as pessoas? Não, a gente quer mandar uma mensagem positiva para as pessoas por intermédio da arte, porque, resumindo, a gente não está tão, assim, interessado em provar para as pessoas que existe vida após a morte, e sim mostrar para elas que há vida nesta vida. Então, essa frase que a gente mais usa, é quase um mantra nosso, é que batizou essa atividade. Que bacana, uma mensagem importante para vocês, não é nesse recomeço, mas também, com certeza, para quem vai lá conferir esse espetáculo. A Vida Nesta Vida, no sábado, às 7 horas da noite, lá no Teatro José Rodrigues, então, com o Antônio Joaquim Mesquita, número 500. Mais informações pelo Instagram, arroba namasca, com K, né, produtora. Luiz Carlos Preto, diretor, muito obrigada pela presença hoje no Estação Cultura. Eu que agradeço a oportunidade e o espaço, novamente. Obrigada, e um bom espetáculo agora no sábado. Obrigado. E vamos agora, então, para a primeira apresentação musical do programa com o cantor e compositor Saulo Fitts. Ele apresenta o seu novo show, hoje à noite, no Teatro Fuga. Nós vamos de som e depois a gente bate um papo com ele. Bora lá. Se por acaso eu te contar o que senti Tava guardado, engasgado pra sair Sentimentos passageiros Que jamais vão voltar Se por acaso a tristeza lhe bater No cinto rosto uma lágrima correr Não desande Fique grande Enorme pra vencer Não desista Siga adiante Que o amor vem pra valer Vim pra valer Se um dia uma nuvem aparecer Fechar o tempo e de repente escurecer Deixe o tempo e o vento Saber o que fazer Não desista Não desista Siga adiante Que o amor vem pra valer Vim 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 pra valer Humberto Gessiger Duca Lendecker Rafael Malenotti Serginho Moá Borgetinho Lucas Lima São 23 artistas Mais 3 pessoas que estavam na linha de frente Ajudando, fazendo marmitas Também vão lá falar sobre isso E na verdade O Lucas tinha esse show A Fresno Pra lançar o disco da Fresno normal Antes da enchente E aí Quando aconteceu tudo isso Não quero mais fazer o show Quero fazer uma coisa Pra arrecadar Dinheiro E alimentos pro pessoal E aí ele junto com a opinião produtora Lá com o Gabriel Eles inventaram esse show E aí o Lucas me pediu ajuda Me ajuda aí pra nós tentar Chamar o máximo de gente possível E deu certo Todo mundo veio com a gente Tanto é Deu tanto certo Que vendeu todos os ingressos Pois é Já estão esgotados Já estão esgotados Mas a boa notícia Além dessa De que houve ampla adesão Exato É também de que As pessoas ainda podem contribuir O show vai ser transmitido E aí durante também Essa transmissão É possível colaborar Exato Vai ter um QR Code Vai passar no YouTube da Fresno E do Podpah Que é um podcast bem famoso Então vai ficar Essa live vai passando direto Quem quiser ajudar E contribuir Com qualquer valor Vai ter o Pix ali pra ajudar E essa arrecadação Vai ser além Pra pessoal da enchente É pra também Nosso pessoal Que trabalha na música Técnicos A gente foi afetado diretamente Porque trabalha em eventos também Trabalha em eventos Esse setor Como você vê o impacto Dessa Dessa situação Dessa enchente Nesse setor A gente Que nem na pandemia O nosso setor parece que é o primeiro Que é afetado Porque para todas as coisas E um dos últimos a voltar Pronunciei prioridade Também algumas coisas Então Foi bem afetado Tanto é que o nome é Recomeço É o primeiro show Grande Assim que vai ter No Araújo Depois disso Quase dois meses Sem show ali E então E o pessoal Foi afetado diretamente Técnicos Holds Carregadores Esse pessoal Vai uma boa parte Desse dinheiro arrecadado Vai ser pra distribuir Pra esse pessoal E a gestão Desses recursos Vocês aguardam Além da bilheteria Que já foi Completa Esse recurso Já foi 100% obtido Mais as doações Que aí é Sem limites Exatamente As pessoas podem colaborar A distância de outros países De outros estados Fica esse convite E tem um instituto Que o RS Nasca Que está participando Foi bem importante Que são empresários Do turismo E de eventos Do Rio Grande do Sul inteiro Então eles também Estão ajudando a captar Esse valor Com outras empresas Para levantar O nosso setor E o pessoal Que fez a aquisição Dos ingressos E que vai acompanhar O show Vamos aproveitar Para lembrar Agora no sábado Às 8 horas da noite Na Auditória Araújo Viana Ali no Osvaldo Aranha 685 Que as pessoas Não esqueçam também Da contribuição Isso De levar um quilo de alimento Ou de ração também Isso Vocês também estão atentos A essas necessidades É bem importante Os animais E como o ingresso Era tudo um valor só Então dessa vez Não é lugar marcado O pessoal acostumado Na Araújo Lugar marcado É por hora de chegada Abril abre às 6h30 O show começa às 8h E a gente acha Que vai acabar Meia-noite Mas não tem como prever Então quem chegou Vai pegando o seu lugar Importante recado É esse recado É importante Se quiser ficar lá na frente É por hora de chegar Antecipa a chegada É Brisa Dates Muito obrigada Então produtor de eventos Aí desse festival Recomeço Muito obrigado Muito obrigado Pelo convite A gente que agradece Parabéns pela iniciativa E agora a gente faz Um pequeno intervalo Volta rapidinho Com mais música É um instante só Tá tudo bem Não desespera não Tá tudo bem É só teu coração Que não acostumou A enxergar A luz em si Tá tudo bem Fica aqui comigo Que eu sei Que vai dar bom O importante é Acreditar O importante é Acordar Tá tudo bem Me desespera não Tá tudo bem É só teu coração Que não acostumou A enxergar A luz em si Tá tudo bem Fica aqui comigo Fica aqui comigo Que eu sei Que vai dar bom O importante é Acreditar O importante é Acordar Acordar Que bacana Chegou agora Chegou agora a hora Do nosso bate-papo musical A gente está recebendo Aqui o Saulo Fitts Hoje à noite No Teatro Fuga Ele vai apresentar O seu novo show Não desande Saulo Seja muito bem-vindo Aqui ao Estação Prazer Prazer Que bacana E o importante Como diz a letra O importante é Acreditar Nesse momento Tão difícil Que tem o lançamento De um trabalho novo Que é um momento de alegria Mas também um momento De celebrar Essa união Esse movimento todo Em prol da recuperação Da retomada Da cultura Sim, traz essa mensagem Que cor que a gente quer dar Pra nossa vida Pra gente acordar Nesse sentido E você inclusive Esteve diretamente envolvido Não é? Sim, sim Nos resgates Como foi essa experiência? Olha Como tantos outros civis Eu não tive nenhuma Como é que eu posso dizer Assim Nós vimos que somos todos iguais Entendeu? E foi muito emocionante Poder participar disso Graças a Deus Eu tive condições De poder auxiliar Na hora que as pessoas precisavam E não fiz nada mais Do que o meu dever Porque eu sou um homem Tenho saúde Tenho vigor físico Por que não? Certeza Conta um pouquinho então Do repertório De como é que tu concebeste Esse espetáculo Esse novo show Esse novo show Ele já estava Ele já estava marcado Antes de tudo isso acontecer E o nome do trabalho Também já era O nome dessa minha música Não diz antes Que foi a primeira canção Que eu toquei E aí Aconteceu tudo isso E eu remarquei o show Mas é Um show Com um conceito Justamente De a gente não desistir Das coisas Porque Aconteceram várias coisas Na minha vida E também Coincidentemente Na vida das pessoas Também E eu estou justamente Fazendo esse show Para trazer uma mensagem Positiva Para essas pessoas Entendeu? Porque eu vejo Que as pessoas Estão precisando De ouvir Não desande Porque onde eu toco As pessoas Volta e meia Tem alguém Que se toca Com a canção Com a mensagem Da música Ou com Está tudo bem Então é esse papel Que eu estou fazendo aqui De trazer essa mensagem Hoje à noite Que bacana E você vai trazer Canções dos álbuns Anteriores Mas também inéditas Isso Inclusive Na última Canção aqui Do nosso blog Eu vou trazer Uma canção inédita Em parceria com a Vika Uma cantora Compositora E é isso São canções Do meu repertório Desse show Canções do primeiro Segundo álbum E também canções inéditas E também Terá uma surpresa Para quem for no show Olha só Essa é só Para quem for conferir Lá In loco Pessoalmente É isso aí Tu comentavas Que a próxima música Que a gente vai acompanhar É inédita Numa parceria com a Vika E chama-se Inconstâncias Dessas inconstâncias Da vida Daquelas coisas Que são Do impoderável Do imponderável Do viver Do humano Essa abordagem Também vem Nesse conceito Sim Embora tenha criado Antes Veio muito bem Digamos assim A mensagem Casou muito bem A mensagem De inconstância Que é para a vida Em qualquer momento A gente pode falar Sobre inconstância Exato E você está Nesse momento Gravando o terceiro Disco Isso Estou gravando O meu novo álbum O que já dá para adiantar Para a gente Estou na metade Que dá para adiantar Está em estúdio ainda Está em estúdio Saindo do forno Que bacana Tem que voltar então Para nos mostrar O resultado Depois Pois é Com a grata A satisfação De estar gravando Com um mestre Da nossa música Aqui do sul Que é o Iki Gomes Que maravilha Está sendo bem legal Que bacana Então fica já O convite Como diz a Lívia Para contar Depois dessa parceria Quando já tiver Mais formadinho Será uma honra O produto Para ser entregue Ao público Vamos então Ao convite Para o show De hoje Não desande Hoje Como disse Às nove da noite No Teatro Fuga Rua dos Andradas Número 673 Ingressos pelo Simple E quem quiser saber As notícias também Do Saulo É só seguir o Instagram Arroba Saulo Fizz Muito obrigada Valeu Grato Eu que agradeço Todo o carinho Atenção Obrigada E tem também Muita música boa Na nossa agenda cultural Para o final de semana Que está chegando E ainda Filmes brasileiros Em cartaz Veja aí Quem gosta de música francesa Não pode perder o show De Bárbara Wagner No Teatro Fuga Em Porto Alegre No sábado Às oito da noite A cantora se apresenta Ao lado de Mari Kerber No piano Juan de Moura Na bateria E Julia Pesi No baixo No repertório Canções de Edith Piaf Zaz e outros Ingressos solidários Mediante doação De um quilo de ração Ou dois de alimento Não perecível Para vítimas das enchentes Rê Adegas Sobe ao palco Do espaço 373 Para o show Voz e Alma Tributo a Elis Ao lado de Luiz Mauro Filho No piano Edu Saf No baixo acústico Antônio Flores Na guitarra E Marquinhos Fê Na bateria A cantora interpreta Sucessos de Elis Regina Como Alô Alô Marciano Como Nossos Pais Inclusive Algumas surpresas Vai ser no sábado Às nove da noite Você não está aqui Por causa da saúde Do teu pai A Cinemateca Capitólio Exibe dois filmes Brasileiros Dos anos 80 Na sexta E no domingo Às cinco da tarde O público Vai poder conferir A cópia restaurada De A Hora da Estrela De Suzana Amaral Baseada na obra De Clarice Lispector O filme Conta a história De Macabeia Uma jovem órfã E analfabeta Que sai do Nordeste Para tentar a vida Em São Paulo Sabe Ontem eu escutei Uma música tão linda Que eu até chorei Peco Estou sabendo de tudo Tudo o que? Já no sábado Às seis da tarde Acontece a exibição Comemorativa Dos 40 anos Do filme Verdes Anos De Carlos Gerbasi E Gi Bassis Brasil O longa A gente acompanha Um grupo De jovens Que vive no interior Do Rio Grande do Sul No auge Da ditadura militar A sessão Vai ter um bate-papo Com Gi Bassis Brasil E a atriz Márcia do Canto Com mediação Do documentarista Rafael Vales Que bacana E com essas dicas A gente se despede Lembrando que hoje Às dez da noite Tem a reapresentação Do nosso programa É, e no canal Da TVA No YouTube Você também consegue Rever as edições passadas Acompanhe a gente lá E vamos então Com mais uma música Do Saulo Pits Para fechar a estação De hoje Tchau, tchau Até amanhã Tchau Ouvir dizer Que o mundo anda mal O que dizem na TV Não é real Tanta gente Nossa vida No seu vai e vem Preocupado Só com o que lhe convém Vou te dizer Tá tudo tão banal Difícil acreditar Que isso é o novo normal Tanta gente Busca abrigo Dentro da razão Numa Buscar um sentido Ou uma ilusão Não vem dizer A direção Se o coração Quem manda Nem tudo Tem explicação A vida é Inconstância O que dizem na TV Não é real O que dizem na TV Que o mundo anda mal O que dizem na TV não é real Tanta gente em nossa vida no seu vai e vem Preocupado só com o que lhe convém Vou te dizer, tá tudo tão banal Difícil acreditar que isso é tão normal Tanta gente busca abrigo dentro da razão Numa buscar um sentido ou uma ilusão Não vem dizer a direção Se o coração quem mandar Nem tudo tem explicação A vida é inconstância A vida é inconstância A vida é inconstância